Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Lívia Fiorelli, do Life Artesanato. E hoje a sugestão, ó, papum! Coisa muito rápida pra vocês estarem aí já preparando o estoque pra vocês, preparando aí o Natal, que com certeza é venda garantida na certa, tá bom? Mais uma sugestão aí de scrap decor com papéis maravilhosos da Artifácio. Essa daqui é uma pecinha nova, lá da Cacos. Incrementei aí com elementos, né? Lá da Arte Madeira Joinville também, que aí são parceiros que sempre estão aqui conosco, que contribuem, valorizam e apoiam aí o nosso trabalho. Então é uma comodazinha, ó, tá vendo? Com uma gaveta única. Não coloquei pezinho, como eu falo pra vocês aí no vídeo, o porquê. E os papéis lindos, maravilhosos da Artifácio, que eu amo demais, tá bom? Então espero que vocês gostem, que é um vídeo assim, ó, papum! Bora lá! Bom, pessoal, então aqui pra começar, ó, é uma caixinha lançamento da Cacos, ó. Uma única gavetinha, que eu já adiantei aqui toda com a Bittersweet Chocolate, que é o DA195. Passei só nas quinas, né, porque eu vou fazer a colagem com o papel de scrap. Esses papéis de scrap aqui, ó, lindos, lá da Artifácio, tá? Que a Glaucia tem. O papel que eu vou usar em cima eu já recortei, porque eu só tinha uma folha, que é esse aqui, ó. Eu vou deixar a referência também toda pra vocês. E já cortei na medida, ó, do meu papel, tá? Então esse vai aqui em cima, esse vai aqui na gaveta, os demais, ó, nas laterais. E aí vocês vão acompanhar a colagem, que é bem simples, né? Que já tem vídeo aqui no canal ensinando, mas a gente faz aí de novo, tá? Bom, aqui então, antes de fazer a colagem, a gente vai queimar aqui em volta do papel, né? Como a gente sempre faz. Pode ser com a tinta ou pode ser com a carimbeira. Eu tô gostando bastante da carimbeira, até por conta de sujeira. E porque a carimbeira também, ela deixa mais esfumadinho. A tinta deixa levemente marcadinho, tá? Então eu vou usar essa cor aqui, ó, que ela vem num potinho, num potinho, não, ela vem num kit, com quatro cores de carimbeiras diferentes, tá? Se eu achar a foto, eu deixo aí pra vocês, pra vocês verem qual que é. Mas é essa cor aqui, ó, Water Can. É, essa cor aí, tá? Então eu peguei ali uma buchinha, ó, vou tirar um pouquinho do excesso, ó, ele é meio acinzentado, que vai super combinar então aqui com o papel, tá? Ó, venho de fora pra dentro, esfumando aí essa, esse papel, ó. Olha a diferença de um papel, ó, esfumado e o outro não. Vou usar aqui então, ó, a minha cola de decupagem, o rolinho. Vou espalhar aqui essa cola, posicionar o meu papel e colar. Ó, prontinho, aqui já colei, ó, em volta de toda a minha peça, na gavetinha e tudo mais, tá? Então aqui agora eu tenho alguns apliques, ó, que são todos lá da Arte Madeira Joinville, né, minha super parceira aqui. Ah, esse escrito Love, tem outros também escritos, ó, os coraçõezinhos, a cantoneira aqui eu só vou usar uma. O que que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papel de scrap, ó, que combinasse mais ou menos na cor das flores pra poder destacar. É, e cortei pra colar aqui atrás, ó, tá? Porque daí ele vai aqui assim e nos corações eu fiz a mesma coisa. Porque eles vão aqui na lateral, tá? Então, processo simples agora, ó, só passar cola branca. Ah, e aí eu envelheci também com a mesma carimbeira, tá? Que a gente fez lá, eu envelheci o papel inteiro pra poder ficar tudo no mesmo tom, porque tava um salmão bem vivo, né? Ó, gente, prontinho, já colei, ó, dos lados, olha que bonitinho que fica. E aqui na frente, já aproveitei também, ó, e pintei por dentro. Pintei com essa tinta aqui, ó, Dry Ed Clay, que é o DA356. E por fora eu deixei o Bittersweet mesmo, tá? Pra quem sempre pergunta de cômoda, quando tem gavetinha, o que que faz, se eu pinto, se eu não pinto, gente, eu não pinto, tá? Na verdade, ó, eu coloco uma fitinha aqui e pinto só, ó, fazendo uma bordinha, ó, pra poder dar um acabamento um pouco melhorzinho. Tá, ó, eu deixo só um pouquinho, tá vendo? Não pinto tudo, não. E aqui, em volta dela, eu passo a cera, tá? Aqui, no caso, a minha, eu usei essa daqui, ó, de lata. Passo em volta pra gaveta poder deslizar melhor. Bom, pessoal, aqui, ó, eu envernizei toda a minha pétrica com verniz em spray, isolei aqui, né, onde eu passei a cera. Aqui, ó, eu acabei colando chatons, ó, lá da Glaucia. O meu puxador aqui eu acabei colando, porque eu não trouxe parafusos e eu usei essa cola aqui, ó, tá? Colei e vou deixar em pé aqui até amanhã, tá? Pra poder colar bem direitinho. Aqui, ó, acabei fazendo a decoraçãozinha basiquinha, né, ó, usei esse kitzinho aqui de flores também, lá da Arte Fácil. Aqui, duas florzinhas de papel, um coraçãozinho de metal e recortei, ó, uma das tagzinhas que vem lá no papel, papel que a gente usou pra fazer aqui a lateral, ó, recortei e acabei colocando aqui, colei com a cola quente. Ó, fica bem bonitinha. Eu vou tentar fechar aqui, espero que não saia. Olha, gente, que gracinha que fica, tá? Pode colocar pezinho aqui também, fica super legal. Meu pezinho aqui em ouro velho, ele já acabou, então ela vai ficar assim por enquanto. E é isso, gente, é super simples, super rápida. Dá pra aproveitar aí que o Natal tá chegando e fazer várias dessas, ó, porque a gente encapa toda com papel, a gente faz e nem uma horinha a gente consegue fazer. E fica aí um trabalho, né, bem legal, super bonito e bem fino. Então é isso, né, pessoal? Uma peça muito simples, muito fácil, né, de tá aí fazendo, ó, colou ali o papel discreto. O papel discreto dá de fácil, né, a gente não tem nem o que falar, né? O papel já é lindo por natureza. A gente faz aí a colagem, incrementa, claro, com elementos, com tags, com florzinhas, chatons, coloca aí um puxador, coloca um pezinho, no caso meu, eu não puxo, porque minhas ferragens aqui, elas já acabaram da cor, né? Mas vocês aí, gente, coloquem mesmo, tá? A ferragem que fica, ó, bonitinho, valoriza muito mais o seu trabalho. Liv, eu não tenho ferragem? A ferragem encarece? Ok, coloca um pininho, né, de madeira, pinte, pegue meia pérola, cole meia pérola. Enfim, gente, tem muita coisa legal aí que dá pra gente fazer de pezinho pra deixar o nosso trabalho ainda mais fino, sofisticado e valorizar o potencial daquilo que você faz, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí super rápido. Na verdade, foi só uma, é, pra vocês verem uma elaboração, né, de um dos papéis que são fantásticos, são maravilhosos. A Dani aí arrasa na composição aí dos papéis. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se você gostou do vídeo, ó, clique aí em gostei, dá um curtir aí pra nós, dá um like, compartilhem pra nos ajudar na divulgação. Se não é inscrito no canal, se inscreva que toda semana tem dica, assim, rápida, tem sugestões, tem passo a passo e muito mais, tá bom? Ative aí o sininho também pra você receber as notificações sempre em primeira mão, tá bom? Eu espero você até semana que vem. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.